Sério cara, sério que você vai fazer isso comigo? Banacaxi cremosa Banagoiaba cremosa também Dessa empresa maravilhosa chamada Faduni E eu nunca ouvi falar e nunca provei nada deles Mas porra, não é possível né cara Medalha tiradentes Pro cara que teve essa ideia Gênio Doutor Honoris Causa Do Junk Food Brasileiro, sacou? Onde é que é feito isso Jesus? Vamos ver aqui Nova União Minas Gerais Olha aí Banacaxi, isso foi demais cara Sinceramente Maravilhoso cara Não provei ainda, vou provar agora com vocês aqui Mas porra, só pela Pela ideia brilhante Pelo design inovador Pelo nome criativíssimo Banacaxi Cachibana, podia ser Cachibana hein Mas é porque banana é o Aliás, já vi um paulista falando banana É banana É diferente cara É bem diferente Eu nunca consegui pronunciar banana Em Consultar aqui paulista Mas voltemos aqui ao que interessa Banacaxi Vamos provar isso aqui Porque Eu fiquei deveras Impressionado com Tamanha galhardia Uh, rapaz Se eu soubesse que tinha açúcar Não teria aberto assim Olha só Bastante inovador Dá lixo Tá lixo cara, delicioso O abacaxi tem uma acidez Ele quebra um pouco O doce da banana Foda cara Realmente Ó Dois polegares pra cima Pra você Banagoia Isso aqui tá meio amassadinho Mas não tinha outro Então vamos Então vamos ter que se virar Com o que nós temos aqui Fazendo limões Limonadas Com os limões Que a vida nos atirou Tô com medo Desse açúcar aqui Porque Hum Hum Isso aqui é foda Meu irmão Foda P-H-O-D-A Foda Senta o finalzinho Do gosto A goiaba Embora o Banacaxi Ficou mais Harmonizou melhor Os dois são muito bons Cara Comediu os dois E eu sugiro Mais ainda Mais produtos Banacui Né Banaguela Banana pro Siriguela Pra dar o verdadeiro valor A fruta chamada Siriguela E o Banapoti também É outra fruta Que merece Um destaque No cenário nacional O grande Saputi Né Aliás Porra Quando eu penso em saputi Eu lembro da minha avó Porque ela Tinha um pé de saputi Na casa dela E ela nunca me deu Um saputi Sequer Sacou? Nunca me deu porra nenhuma Aliás Diga-se de passagem Ah não Mentira Ela me deu um gole de Guaraná Em 1983 Mas estava quente Sem gás E era diet Sacou? Mas ainda assim a minha avó Ainda assim Gosto bastante dela Abraços Queridos amiguinhos O que é Como? Amiguinhos Obrigado.